Essa é a Karina. Ela andava muito desmotivada, com baixa estima, triste. Um belo dia passeando pelas ruas do seu bairro, ela viu um salão de beleza e chamou a sua atenção. O Ellen Beauty Center. Ela resolveu entrar e para sua surpresa, quem ela encontrou? A Mara Dario, uma das cabeleireiras mais experientes do mercado. Então ela resolveu mudar o visual, porque a Mara Dario disse que lá tudo é feito sem formol, 100% natural. Então ela cortou o cabelo, fez hidratação, fez massagem, cílios, pintou as unhas, fez uma limpeza de pele e agendou outros serviços para outro dia. A Karine saiu do Salão Ellen Beauty Center, bonita, elegante, chique, muito feliz e satisfeita. Faça como a Karine, venha conhecer os nossos serviços. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp 097-984-582475. Japurá, Amazonas. De segunda a sábado, das 9 às 21 horas. Salão Ellen Beauty Center, realçando sua beleza. Avenida Nossa Senhora Aparecida, Centro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?